Você sabe como ativar e como funciona o modo EcoNoite no ar-condicionado AirVolution? Eu sou David Zeferino e neste canal eu compartilho com você a minha experiência com o ar-condicionado, sempre apresentando dicas de uso, códigos de erro e solução de defeitos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como ativar e o que faz o modo EcoNoite do seu ar-condicionado Midea. E como eu estou te falando em ativar, eu desejo que você ative o botão de gostei e verifique a sua inscrição neste canal. O modo EcoNoite é uma função presente no controle remoto dos aparelhos da marca Springer Midea, disponível na versão inverter. Este modo faz o aparelho resfriar o ambiente com um nível mínimo de ruído, mas potencializa o conforto térmico e a economia de energia, porque o aparelho passa a operar com 70% da capacidade de carga do compressor, controlando também a temperatura em 24 graus e a ventilação no modo automático, por um período de 8 horas. Após estas 8 horas de funcionamento, o aparelho desliga por completo. Olha só que maravilha! Conforto térmico, economia de energia, silêncio e timer, tudo isto num apertar de botão. Por falar em apertar de botão, chegou a hora de eu te mostrar na prática como ativar a função no controle remoto. Aqui nós temos o controle do modelo Springer Midea, modelo inverter, e vou mostrar para você como acionar o modo EcoNoite. Como eu falei anteriormente no vídeo, um detalhe que eu já quero mostrar para você é com relação ao controle de temperatura e velocidade do ventilador. Aqui eu deixei o controle na velocidade mínima e na temperatura de 21 graus. A partir do momento que eu estou com o aparelho ligado, no modo ligado, que aparece este sinal de ligado aqui em cima, Quando eu acionar o modo Eco, o aparelho vai mudar a temperatura e a velocidade do ventilador para se ajustar ao modo econômico. Então, para acionar o modo EcoNoite, nós vamos pressionar esta tecla aqui onde tem escrito EcoNoite. Pressionado, vai aparecer no display o modo Eco ativado e já percebemos que a temperatura mudou para 24 graus e a velocidade do ventilador para o modo automático. Então, sempre que o modo Eco estiver ativado, ele vai controlar a temperatura interna do ambiente para desligar o compressor lá fora com 24 graus e mantendo a velocidade do ventilador na função automática. Ao desabilitar o EcoNoite, pressionando mais uma vez, eu saio deste modo de função EcoNoite. Outra forma de desabilitar o modo EcoNoite é simplesmente a gente setar a temperatura. A partir do momento que eu coloco uma temperatura abaixo de 22 graus, eu desabilito a função de EcoNoite. Então, tem que tomar muito cuidado quando manusear o controle depois que ele estiver nesta função de EcoNoite para não alterar a programação que está e verificar sempre se ele está ali habilitado no display. Agora que você já sabe usar o seu aparelho com economia, compartilhe este vídeo com os seus amigos. E se você tem mais alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.